Opa, tudo bem? Eu sou Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Nesta segunda-feira, São Paulo, por volta das 3 horas da tarde, ficou com o céu escuro como se fosse 8 da noite. Esse fenômeno se deu por conta da entrada de uma frente fria. Transformar o dia em noite, de fato, não é algo comum, mas também não é raro. Acredito que você já deve ter presenciado esse fenômeno pelo menos umas 10 vezes na sua vida. Porém, o G1 noticiou que a fumaça da região amazônica era responsável por parte do escurecimento do céu em São Paulo. E nem precisa ser climatologista, basta ter uma noção básica de geografia para se dar conta que isso seria impossível. A não ser que o estado de São Paulo fosse milagrosamente teletransportado do sudeste para a região norte do país. Além disso, o portal relatou também que as queimadas cresceram 82% este ano em relação ao mesmo período do ano passado. E isso foi o suficiente para que grande parte dos brasileiros se desesperasse imaginando micos leões e onças pintadas virando churrasquinho. Enquanto toda a floresta amazônica era varrida pelas chamas para se transformar em um gigantesco pasto de gado. Ou em uma super fazenda de plantação de soja, para alimentar veganos que acreditam que o peido das vacas contribuem para o aquecimento global. Bom, então vamos analisar os fatos fora desse histrionismo burro que invadiu o país esta semana. Mas antes, já deixa o seu like para o vídeo ganhar relevância, confere se está tudo ok com a sua inscrição, confere também se o sininho está ativo e se for novo por aqui, me dá essa moral e se inscreva no canal. Então vamos lá! A NASA já confirmou que os focos de fogo na bacia amazônica estão mais baixos que a média dos últimos 15 anos. Com um pequeno aumento aí no estado do Amazonas, parte de Rondônia e queda nos estados do Mato Grosso e Pará. O que significa que não há nada de anormal no governo Bolsonaro, pois nos períodos de seca do ano as queimadas também ocorreram nos governos anteriores. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o maior número de registros de queimadas dos últimos sete anos, entre janeiro e agosto, foi relatado em 2012, depois em 2016 e 2019, por enquanto, ocupa a terceira posição. O curioso é que, mesmo havendo registros desde 1998, resolveram falar dos últimos sete anos, só para evitar os anos do governo Lula, que, na verdade, bateram todos os recordes de incêndios nas nossas florestas. Inclusive, a eco-chata Marina Silva entrou com um pedido de impeachment do atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Parece que ela se esqueceu que, segundo o próprio INPE, foi justamente durante a sua gestão como ministra do Lula que tivemos os maiores índices de queimadas. Até as fotos de animais carbonizados que estão circulando aí nas redes sociais são de um grande incêndio ocorrido em 2009, quando o cachaceiro de nove dedos comandava este país. Só que, mesmo assim, a mídia, desesperada com a gestão que cortou suas verbas milionárias, não perde a oportunidade de atacar o Bolsonaro. Como se o nosso presidente fosse aí um maluco incendiário. E o pior é que tem pessoas que acabam comprando essa narrativa no ímpeto imediatista de se posicionar perante essa questão delicada. E assim, sem analisar os dados e sem ao menos buscar informações que estão disponíveis a alguns cliques, optam por adotar a opinião de uma suposta maioria. Dinâmica que aponta para o bom e velho efeito manada, que na Alemanha, do fim da década de 30, fez a maioria dos cidadãos daquele país aderir ao nazismo. E que, há mais de 2 mil anos atrás, na região da Palestina, fez o povo condenar Jesus e soltar Barrabás. Mas agora, vamos raciocinar um pouco. No Brasil, há anos existem 100 mil ONGs atuando na região da Amazônia, sem o menor controle do Estado. Se cada uma dessas ONGs tiver 2 ou 3 funcionários, estamos falando de 200 ou 300 mil eco-chatos fazendo sei lá o quê. A verdade é que ninguém sabe como essas ONGs atuam no interior da floresta. No entanto, é sabido que não plantam uma árvore sequer para reflorestar a área que já foi desmatada. Com o dinheiro que essas ONGs recebiam do fundo Amazônia, já daria para reflorestar uma área do tamanho do Estado de São Paulo. Além de adquirir algum tipo de tecnologia que monitorasse como acontecem as queimadas ilegais, para, sim, punir os responsáveis. E se isso não aconteceu até agora, significa que o interesse dessas ONGs pode ser qualquer um, menos o meio ambiente. O fim da política entreguista da Amazônia, que nos governos anteriores permitia que outros países explorassem os recursos naturais da floresta, é a razão de toda essa campanha internacional contra o Bolsonaro. E isso causou corte nos recursos vindos da Alemanha e da Noruega para o fundo Amazônia, que ajudava a financiar as nossas ONGs ambientalistas, que, na verdade, apenas funcionam como balcões de negócios para vender à prestação nossos recursos naturais. Bom, lembra aí que estávamos falando de mais ou menos 200 ou 300 mil funcionários dependentes desta grana dos gringos? Pois então, será que é muita loucura imaginar que esses incêndios estão sendo provocados de maneira criminosa para retalhar o governo que deixou milhares de ambientalistas sem tetas para mamar? Só espero que o Bolsonaro e o seu ministro Ricardo Salles se mantenham inflexíveis nessa política que deixa claro para o mundo que a Amazônia é nossa. Pois o maior perigo que a floresta enfrenta não vem dos incendiários, mas dos países que, vestidos com o manto sagrado do preservacionismo, se apropriam dos recursos minerais do seu subsolo, sem prestar contas ao Brasil. E por hoje é isso aí. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E lembrando que até esse domingo, dia 25, o manual politicamente incorreto das mudanças climáticas está pela metade do preço na minha biblioteca. Então corre que o estoque está acabando. Terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Vou deixar aqui nos comentários o link direto para adquirir o livro. Me segue também nas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba Luiz Camargo Vlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!